Mandei uma carta pro Jardel, e eu recebi, recebi uma resposta. Ele mandou um envelope, um envelope fechado, desse de Sedex, que vem comendo, sabe? É mesmo? Desse grande, assim, que parece um... Ah, o grande, aquele, que vem com papel preto por fora. É, veio com papel laminado pela volta, né? E bastante cita durex. Aquela marrom. Aquela de fechar, de botar cartaz no muro da gincana, né? Mas é, mas isso aí, a gente vai criando ídolos, né? Vai. Quando você é moleque, você tem ídolo, né? Primeiro é o papai. Bom, eu cheguei no... Meu pai era meu herói, gente. E aí é o maior... Como é que é essa? Papai é que é o cara. Que coisa louca, que coisa rara. Papai não respeita a cara. Isso é do Inter, essa música? É, o Inter ganhava tudo na década de 70. Ah, por isso que eu sei, em Tampo Aroia. Não, não, eu acho que essa é a música do Rolo Compressor. Ah, é? Que era o quê? O time do Inter? O time do Inter do Tesourinha. Tesourinha do ginásio? Eu não sabia, eu não sabia, juro por Deus. É porque ele era... E o Larry? Osmar Forte e Barcelos? Osmar Forte e Barcelos. Caraca, eu não sabia. Eu achei que fosse o outro cara, assim. E depois, oficialmente, ele foi o primeiro negro a jogar no Grêmio. Contratado pelo Grêmio. Ah, ele é velho, então. Não terminou, parou de jogar de 1.85. O Rolo Compressor, década de 40. Dizem, dizem que se na Copa de 50 o Tesourinha estivesse no Maracanã, ele empataria o jogo e a gente iria para os pênaltis contra o Uruguai. Essa é a lenda. E agora, meu? Mas por que ele... Como é que vai saber o Tesourinha, meu? Porque naquele tempo só jogavam os times do centro do país. Ah, os caras nem recrutavam o Grêmio. Botafogo, Flamengo, os times de São Paulo lá também. Conseguiu o time lá. Era difícil se espraiar, assim, sabe? E naquela época não tinha Europa, então os bons jogadores estavam realmente espalhados pelo Brasil. Eu não sei como é hoje, né? Porque eu estou fora, né? Estou fora, né? Tu jogou com o Tesourinha, né? Joguei na Seleção. É. Joguei na Seleção. Jogou alguns jogos só. Em que ano? 62. Fiz a Copa de 62, é. Eu não lembro onde era. Eu estava drogado o tempo todo. Não, não foi em 62. Não tinha doping naquela época. Não, foi a Copa, não. Tu jogaria a Copa. Não, 62. Não, porque é pelas datas que está errado. Como assim? Não, tu jogaria a Copa que não teve Copa por causa da Segunda Guerra Mundial, lembra? Não, é 62. Não pegou, né? Copa do Mundo em 62. Não, sim, foi no Chile, mas é que... Exatamente. Chile! Não, mas eu não falei no Tesourinha. Ah, tá dito. Eu ia dizer que hoje eu não sei como é, mas até ali, a época que eu joguei, anos 60, 70, né? A gente tinha... Era muito mais liberado. Hoje você vê jogador descolorindo cabelo, fazendo essa... Com todo respeito, viu? Olha, eu não tenho preconceito, mas é uma boiolagem, você tá... Tu viu quem ganhou a Copa da África, Paulista? Quando? Essa agora? Agora, agora. Não, não acompanha o futebol. Eu tenho gatilho. Sené, sené, sené. Senegal? Sené, sené, sené. Senegal que fala francês, né? Tu viu o colega senegalês? Senegal, francês? Exatamente, no Poço de Gasolina. Trabalhava de franquia do Poço. Ah, olha aí, ó. E foi complicado, porque ele veio com as milhas e a gente... Ele veio com a medida não do litro, né? Galão, né? Ah, mas a França acho que não tem isso aí. Ah, mas mudou aí em 77. Ah, tá, entendi. 77 mudou. Isso é só nos Estados Unidos. Exatamente. Nos Estados Unidos você não tem frente a isso. É galão, me ajudem. Galão, milhas, que mais? Milhos, galão, milhas. Pés, pés. De altura, inches, né? De altura. E o peso, a pesagem. Polegada, pesagem é... To me. Não, é to me. Não, é to me. To be. É libras a pesagem. É libras e pounds. Libras, a grana é dólar. A grana é dólar. E carro bom, coisa boa, arma boa e barata. E é isso aí. Pedro, nunca foi para os Estados Unidos, né? Eu nunca tive condições, Luciano. Agora tu vai ter esse ano. Tu nunca passou de riveira. Esse ano vai ser o maior ano da tua vida, eu prometo. Eu estava adquirindo patrimônio. E o que aconteceu? Adquiriu patrimônio. Eu continuo adquirindo patrimônio. E assim eu vou indo. O Pedro tem hoje, hoje no Pedro, 85% do que ele tem é carro. Não, é vaga de garagem o que ele tem. 85% do patrimônio do Pedrão é vaga de garagem. Hoje, carro no meu caso é 10%. Eu preciso diminuir para 2%. Para ter menos, né? Aliás, o Alcecar de hoje, se tu vender... E se eu somar o que a mamãe vai deixar, fica 0,1%. Que carro. Bah, mas nós precisamos agora. Bah, nós temos que dar cabo da velha. Como é que nós vamos dar cabo da velha? Não, é do Alcemar, não é do Pedro. Deixa a Dona Eloísa. Deixa a Dona Eloísa. Ninguém conhece a mãe do Alcemar. Dona Eloísa veio me visitar hoje. Dona Eloísa, Fernanda, Pietra. Vieram aqui, estavam na Serra desfrutando de passeios de balão. E aí vieram hoje aqui. Essa tá de brincadeira, rapaz. Almoçamos juntos e já voltaram embora. Ah, já foram embora. Beijo, mamãe, Eloísa, Pietra e Fernanda. Sabe o que dá para ver da Serra em cima do balão? O cu da sua mulher. Ai, ai, ai. Ai, quarta série. Olha aqui, ó. Tem uma quarta série.